Uma idosa chinesa foi torturada e esfaqueada durante o assalto. O crime bárbaro aconteceu ontem à noite por volta de 22 horas na rua Almeida Júnior, no bairro Belas Artes, em Itanhaém, no litoral de São Paulo. De acordo com informações do boletim de ocorrência, cinco bandidos entraram na lanchonete da vítima se passando por clientes. Eles pediram pastéis, bebidas, mas na hora de pagar a conta, os elementos anunciaram o assalto. Enquanto três dos criminosos baixaram as portas, outros dois renderam as vítimas. Entre elas, estavam duas crianças e um casal de chineses, ambos com mais de 50 anos de idade. Violentos e armados, os bandidos agrediram e esfaquearam diversas vezes a senhora Hu Meihua, de 51 anos. Chegaram a fazer ameaças de cortar os dedos da vítima. Toda a ação dos criminosos foram feitas perante as crianças, que ficaram chocados com tamanha brutalidade dos criminosos. Depois das sessões de selvageria, os assaltantes conseguiram fugir, levando em torno de R$ 25 mil, valor que foi relatado pelos donos do estabelecimento comercial. O SAMU foi acionado até o local e conduziu as vítimas até a UPA de Itanhaém. A senhora que foi torturada apresentava hematomas na região do rosto e vários cortes nos braços, pulsos e dedos. O caso está sendo acompanhado pelos investigadores do 2º Distrito de Polícia de Itanhaém. Até o momento, ninguém foi preso.